O presidente Jair Bolsonaro assinou medidas para aliviar o bolso do consumidor em relação à conta de energia elétrica e também para reduzir a zero as alíquotas do PIS-COFINS, do óleo diesel e do gás de cozinha. Vamos ao Palácio do Planalto, o repórter Glauco de Queiroz tem as informações ao vivo pra gente. Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, em uma dessas medidas, como você disse, o governo federal, ele reduziu a zero as alíquotas do PIS-COFINS sobre a comercialização também, importação do óleo diesel e também do gás de cozinha em recipientes de até 13 quilos. Em relação ao diesel, a redução vale de março a abril deste ano. Em relação ao gás, a medida é permanente. O objetivo é amenizar os efeitos aí da alta dos preços desses produtos impactada, essa alta aí pela cotação do dólar, também pela variação do preço do petróleo no mercado internacional. Como forma de compensar essas receitas, o governo alterou regras do IPI para alguns setores. Ainda na área econômica, Bolsonaro sancionou uma lei que ameniza os efeitos da pandemia sobre o setor elétrico. E essa lei prevê remanejamento de recursos para reduzir o valor da tarifa para os consumidores e prevê ainda a conclusão da usina nuclear de Anga 3. E por fim, na área da saúde, Bolsonaro sancionou também uma lei que autoriza o executivo a aderir ao programa COVAX Facility da OMS para assegurar ao Brasil acesso a doses da vacina contra o Covid-19. A lei também facilita a negociação coletiva de preços do imunizante. Renato, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Só isso. Só isso.